Por isso que um outro fato político que aconteceu no fim de semana foi o pedido de prisão do ex-presidente Lula e teve congresso do PT que elegeu a nova presidente. É, inclusive temos imagens aí da eleição de Gleici Hoffman. É aquela mesmo, senadora do Paraná, aquela que é ré, ré na Operação Lava Jato. É isso mesmo. O PT Trabalhadores elegeu uma ré na Operação Lava Jato, presidente do partido no país. Ou seja, é a degradação moral, é muita petulância, é muito atrevimento. Um partido que deseja ter candidato, quem sabe Lula da Silva, à presidência da República e elege uma senadora que está até o gogó envolvida na Lava Jato. Definitivamente é uma situação inexplicável, inaceitável. O PSDB, pelo menos, forçou o desembarque de Aécio Neves. E vamos ver aqui no telão algo que está circulando nas redes sociais, muito interessante. Aécio Neves foi pego na Lava Jato, perdeu a presidência do PSDB. Gleici Hoffman foi pego na Lava Jato e virou presidente do PT. Então é isso, é o PT. E depois reclamam, depois colocam que a mídia está permanentemente contra eles. É que está faltando vergonha na cara, Yudiane. Obrigada, Prisco. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Tchau. Tchau.